Inclusive essa mente divina, esse nus, inclusive com esse termo nus em grego, aparece no apócrifo de João, no seguinte momento, temos o um, aquele grande, invisível e profundo pai da totalidade, o um reflete-se a si mesmo como um pensamento, uma imagem, e aí temos a pronóia, não se desesperem com os nomes, vocês vão reler lá um dia o livro e tudo vai fazer sentido. Temos a pronóia, que é a mãe pai, que é a barbelô, que é a mãe divina também, e essa pronóia, que é a imagem do pai, ela vai dar origem ao logos, e quando o logo, o Cristo, quando o logos Cristo surge, ele olha para a pronóia e ele pede que lhe seja dado mente, nus. Então assim, o nus, ele vem da pronóia, ele é aquilo que pertence à pronóia, mas é dado ao logos para que possa se aproximar de nós, né, porque nós somos corpo, alma e logos, e esse nus pertence ao logos, então a parte superior da nossa alma é aquela que se conecta ao nus, a mente divina, a parte superior da nossa alma é aquela força espiritual, aquela senteira divina que é o próprio logos dentro de nós, daí a relação alma-cristo, os textos gnósticos, eles vão dar nomes para esses desafios. Os planetas, eles vão estar relacionados a forças que vem da tradição do zoroastrismo, então elas vão estar relacionadas a partes do corpo humano, ou órgãos do nosso corpo, vão estar relacionados a imagens de animais, então um tem a cabeça de hieno, o outro tem a cabeça de macaco, o outro tem a cabeça de serpente, né, eles têm essas características meio egípcias, né, aqueles animais, e eles também vão representar virtudes, então um vai ser a bondade, o outro vai ser a lembrança, o outro vai ser a sabedoria, eles, eu não lembro de cor agora, mas cada um deles vai estar relacionado a uma virtude, mas também é um vício, então cada um desses planetas vai se referir um à raiva, o outro à luxúria, o outro à ganância, então eles vão representar esses desafios que a gente precisa vencer, né, então a gente sempre buscar a virtude para eliminar aquele defeito, aquele vício que aquele planeta exerce a força desse vício em nós, né, não são seresinhos, assim, que entram dentro de nós e nos empurram, né, para fazer alguma coisa, não são, tipo, demônios que entram em nós, né, mas eles representam essa força psíquica, né, por eles estarem no plano do astral, do psiquismo e serem forças cósmicas, né, eles não são pouca coisa, não é assim, a pessoa não vai invocar, fazer uma magia aí, fazer uma invocação e invocar o regente do planeta Vênus aí, o arconte de Vênus, Vênus, venha bater um papo comigo, não é assim, né, eles são forças cósmicas, eles regem toda a constituição do universo, do cosmos, do planeta Terra e da nossa formação humana, e sendo essa constituição em nós, eles vão ativar em nós ou a força da raiva ou a força da paciência, né, então a gente que, com a nossa consciência, com o nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher se entregar à força ignorante, ou seja, cega, desses planetas, ou despertar o seu lado luminoso. Então, a jornada gnóstica tem esse desafio, não é sentar e esperar ser salvo, a gente tem que ir até lá. Essa figura é de um material gnóstico ou não? Ah, não. Ah, tá. O que me chamou a atenção é que tá na ordem das, 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 da Sephiroth, tá na mesma ordem. É, é porque o pessoal mistura, né, mas é, o gnóstico é isso aqui mesmo, é Saturno, Júpiter, Marte, o Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua. Geralmente é essa a ordem mesmo, inclusive nos textos gnósticos. Temos os elementos, a Terra, o ar e o fogo e o vento, a esfera da Terra, os infernos que são pra dentro, e as esferas fixas do Zodíaco e a esfera cristalina, que é a nona. Ó, aqui tem os números. Oitava, estrelas fixas, que é onde está Sofia, Sofia é a mãe de Saturno, que tá cuidando da manifestação. E a nona, que representa essa pronóia, essa grande mãe que dá origem ao Cristo. Talvez tenha passado isso pela cabeça de outros aqui, mas sim, há também uma leitura astrológica, sim. No texto das Leis das Nações, que tá publicado no livro do Barbezani, da editora Gara Lutaluc, isso fica bem evidente. E esse conjunto de forças, ele é associado a esses dar pontos como eles tendo os líderes, né? Como disse a Laia, não como sendo um serzinho que tá ali, mas simplesmente uma força. Lembrando que desde o início de toda essa filosofia que a Laia tá falando, a representação dos princípios no homem é o microcosmos refletindo o macrocosmos. E por isso essas forças são as mesmas. E isso volta à pergunta antes feita. Por que que Sofia resolveu vir experimentar aqui? Pra conhecer todo o seu campo de ação e ter domínio sobre todas essas forças. O que a gente não conhece, é mais difícil, e por isso a importância da gnose, é mais difícil você aprender a lidar com tais forças. Mas é astrologia, não horoscopia de jornal. Astrologia mais profunda. E a Laia falou, os gnósticos têm uma base em toroastro bem significativa. Tchau, 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 tchau Obrigado.